Direto da redação, as principais notícias, começando por essa. Foi preso em flagrante na noite de ontem o chefe de gabinete da prefeitura de Piraquara, Floresval Maier. A prisão foi efetuada pelo GAECO a partir de uma investigação que verificou a prática do crime de extorsão. O chefe de gabinete estava sendo monitorado, até que foi flagrado recebendo dinheiro do dono de uma construtora. A extorsão foi confirmada pelo empresário. Segundo a prefeitura de Piraquara, Floresval já foi exonerado do cargo e a controladoria geral do município foi acionada para auditar todos os procedimentos administrativos pertinentes a estes contratos firmados com a empresa investigada. A prefeitura também informou que todas as providências estão sendo tomadas para que o andamento das obras não sofra prejuízo. E o município se mantém à disposição do Ministério Público, do Poder Judiciário, para apurar os fatos que envolvam a administração pública do município. Agora, por ser uma pessoa tão próxima do prefeito de Piraquara, Marquinhos, fica a dúvida de quais serão os desdobramentos desta operação do GAECO. Que situação, hein? Estamos aí há mais de cinco anos com a Operação Lava Jato correndo em todo o Brasil e ainda tem funcionário público que se dispõe a passar por esse papelão. Receber dinheiro de construtora, sendo que existem técnicas avançadas de investigação. Esse, então, foi apenas o primeiro deles. Muita gente ainda vai cair. Quem está com essa prática com certeza será penalizado pela Justiça Brasileira. Em Curitiba temos agora 21 graus. Máxima de hoje já atingida, então, esta é a rua Guilherme Pugsley. É a rápida que liga o portão ao bairro centro. Girando as imagens, rua Imaculada Conceição, na região da PUC. Um roubo de estepe acabou em tiroteio entre assaltantes e APM hoje cedo nessa região. Por isso que o trânsito está complicado por ali. Porque o assaltante acabou sendo baleado e morto dentro do pátio da PUC Paraná. Mais detalhes daqui a pouquinho no Laércio André Nabandi. Acontece hoje a primeira reunião da comissão permanente que vai debater a reposição salarial dos servidores públicos. Esta comissão permanente tem pouco tempo para conseguir colocar o projeto em pauta na Assembleia Legislativa. A data base tem prazo para votação e esse limite é o fim de maio. Os trabalhos já começam a ser feitos hoje para garantir que o projeto seja aprovado. A demanda dos sindicatos é por uma reposição salarial de 17%, que inclui a inflação e compensa os três anos de congelamento dos rendimentos. Depois das manifestações e paralisações desta segunda-feira, servidores públicos se reuniram no Palácio e a decisão foi de criar uma comissão de discussão sobre as demandas dos servidores. Farão parte da comissão cinco representantes do Fórum das Entidades Sindicais, além de membros do Palácio e dois deputados estaduais, um da oposição e outro da base do governo. Na apresentação do governo sobre os 100 dias de gestão, a data base estava descartada do orçamento. Nosso compromisso do governo é manter, mas é trabalhar com mãos de ferro no equilíbrio fiscal. Esse padrão eu não vou deixar desandar, porque isso desandando compromete todo o futuro do Estado do Palácio. A oposição está satisfeita com a abertura ao diálogo. Veja, ele tinha números distorcidos. Nós levamos números que são oficiais, demonstrando ao governo que tem margem financeira e tem margem fiscal. Não incorreria em nenhum risco se atendesse a demanda dos servidores. Pode atender sem nenhum problema, sem nenhuma ilegalidade. Apesar da abertura para discussão, a liderança do governo na Assembleia Legislativa alerta que o orçamento está justo e que vai ser preciso bastante trabalho para que a reposição seja aprovada. Nosso governo tem um passivo de licenças-prêmios que passa de um bilhão. Todos nós temos um passivo de progressões, promissões, licenças-prêmios. Nós temos que discutir a questão da oratividade e nós temos que contratar profissionais. Como é que faz? Nós temos que discutir a data base no mês de maio, durante o mês de maio, e temos que discutir a LDO durante o mês de junho. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nas urnas nas três últimas eleições têm até a próxima segunda-feira para procurar a justiça eleitoral. E, é claro, evitar o cancelamento do título. Na tela. Nicolas precisou mudar de cidade e por isso não votou nas últimas três eleições. O resultado, pendência com a justiça eleitoral. Eu tinha o título, mas acabei perdendo e aí ficou. A gente vai enrolando, enrolando, não precisa do título, porque quatro em quatro anos que votam. Aí foi, ficou nessa. E agora precisei, né? E vim regularizar aí. Cada turno de pleito é considerado uma eleição. Ao todo, são em torno de 2 milhões e 600 mil eleitores, que podem ter o título cancelado, se não regularizarem até o próximo dia 6 de maio. Para saber se é o seu caso, a consulta pode ser feita no portal do Tribunal Superior Eleitoral, de forma simples e gratuita. Se sua situação estiver irregular, será necessário pagar uma multa no valor aproximado de R$ 13,50 e, em seguida, comparecer a um cartório eleitoral mais próximo, apresentando documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor, se ainda o possuir. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com o cancelamento do título, a pessoa fica impedida, por exemplo, de receber vencimentos, remuneração, salário de função ou emprego público. Também não pode participar de concorrência pública ou administrativa. Vai atingir o CPF e, uma vez bloqueado o CPF, ele terá outros problemas. Por exemplo, não poderá registrar carteira de trabalho, não poderá se matricular na escola pública, não terá passaporte, se ele não obterá financiamento com instituições públicas. No Paraná, são pouco mais de 114 mil eleitores que podem ter o título cancelado. A outra novidade neste ano é que a regularização pode ser feita pela internet. A preocupação que nós temos é minimizar o trabalho do eleitor. Então, por isso, essa é uma, vamos dizer, até um avanço nesse sentido, que o eleitor poderá, então, efetuar o pagamento, entrar no site do TRE e ali tem toda a orientação para ele efetuar o pagamento. Não vai ter, não vai gastar mais do que cinco minutos, ele tem a situação regularizada. E hoje até é possível pagar as contas pelo celular, ele pode fazer o pagamento e já imediatamente encaminhar esse comprovante para o Tribunal Regional Eleitoral. Rápido intervalo, mas não sai daí, porque na sequência você vai ver Páscoa, o comércio já está todo voltando, depois da Páscoa, o comércio já está todo voltado ao Dia das Mães, já já aqui no Banho de Cidade. De volta com imagens ao vivo da capital paranaense, 21 graus, esta é a República Argentina, no cruzamento com a Venceslau Brás, bairro Portão. Tirando as imagens, centro de Curitiba, rua Tibagi. Após a Páscoa, o comércio já está todo voltado ao Dia das Mães. Uma pesquisa da Fê Comércio mostra que 80% dos paranaenses querem presentear suas mães. Na tela. Nunca foi registrado um percentual tão alto. O crescimento em relação ao ano passado é de 9%. Mais gente disposta a comprar e também a gastar mais. O ticket médio deverá ser 21% maior do que em 2018. As pessoas deverão gastar, em média, R$ 125,00 por presente. É, o consumidor se mostrou um pouquinho mais mão aberta aí nessa data. Ano passado a gente não viu tantas pessoas dizendo que gastariam até mais de R$ 200,00 no presente. Esse ano essa faixa de valores aumentou também. Mais pessoas disseram que vão gastar até mais de R$ 200,00 com o presente da mãe. Para quem acabou de comprar ovos de Páscoa, o orçamento ainda está apertado. Mas Dia das Mães não pode passar em branco. É que para o comércio não tem jeito. De data especial em data especial é que ele se movimenta. E segundo a última pesquisa, existem alguns critérios para que os consumidores tenham mais vontade de comprar. É a questão do atendimento, né? O atendimento do vendedor, se ele cativar o cliente ali, dificilmente ele vai perder aquela venda. Outro ponto que o consumidor falou é a questão do desconto à vista. Então, se ele tem uma flexibilidade maior de pagamento e consegue um desconto para comprar à vista, ele prefere comprar naquela loja. Está aí que vale aquela lembrança nessa data especial. Mas se tiver com dinheirinho sobrando também, vamos movimentar o comércio. Um projeto realiza oficinas de fotografia que são voltadas às crianças e aos adolescentes que são atendidos no Hospital Pequeno Príncipe. Estas oficinas começaram em setembro do ano passado e o resultado disso tudo é visto agora e supera as expectativas. O livro acabou de sair do forno. O conteúdo, fotos tiradas pelos próprios pacientes do Hospital Pequeno Príncipe. Rômulo, que é venezuelano e está com um filho de 12 anos internado desde a semana passada, se transformou num personagem principal dessa história. A gente fica muito feliz, muito contente e confortável, porque através deste programa, os filhos ficam muito contentos. Eles já esquecem um pouco a doença e dão a eles um sorriso, uma ajuda na força. As câmeras nas mãos dos pacientes fazem parte do projeto Observador, viabilizado pela lei Rouanet, trazendo oficinas de fotografia para os pacientes. Os encontros são realizados no setor de educação e cultura do próprio hospital. As crianças trouxeram fotos incríveis e que a gente não esperava, com um olhar encantador, muitas vezes, sobre a instituição e sobre o que tem ao redor. É muito emocionante ver o resultado em livro e ver o olhar delas perante elas mesmas, perante o redor, o dia a dia do hospital. E em poucos minutos, parece que eles já esqueceram da doença e principalmente que estão dentro do hospital. Os pacientes recebem noção de enquadramentos, uso da luz, entre outras questões pertinentes, para que os participantes possam conhecer as técnicas utilizadas na produção de fotos. É incrível como eles entram a modinhos, por conta da saúde, mas aí você vê no processo de criação, de descoberta, de curiosidade, que envolve a arte e educação, você percebe eles sendo estimulados, ativando essa curiosidade, criando. E essa energia vai se renovando, eles vão saindo aqui alegres, com a energia renovada, é bem incrível. As oficinas, que começaram no mês de setembro, desde então, as mais diversas linguagens e técnicas fotográficas foram abordadas. Além dos pacientes, quatro fotógrafos permaneceram no hospital por cerca de uma semana, registrando o movimento cotidiano de pacientes, familiares, voluntários e até colaboradores. A criança adora pintar, desenhar, agora tirar fotografias, aprender os mistérios da foto, como mexer na máquina, como conseguir efeitos, é uma aventura para elas. A hora aqui dentro demora para passar? Demora, né? Às vezes ficam difíceis, mas projetos como esse ajudam bastante eles a saírem da rotina do hospital. Que beleza! Parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo, um trabalho aí primordial, né, para o tratamento dessas crianças, para passar o tempo e também, quem sabe, não sair daí uma profissão, fotógrafos ou pessoas que trabalham com imagem.